Um aplicativo que investiga o uso de traços oculares para identificação biométrica foi desenvolvido no laboratório Visão Robótica e Imagens do Departamento de Informática da UFPR. Agora ele está em fase de recrutamento de integrantes para compor uma base de dados com captura de imagens da região ocular. A partir da base de dados, o que a gente vem fazendo recentemente é fazer com que a máquina aprenda sozinha como é que ela vai aprender uma assinatura da própria região. Essa parte aqui do olho, é a parte da esclera, é a parte da sobrancelha. Então a própria máquina faz esse aprendizado. Isso é o que a gente chama de Deep Learning. Mas isso é o que vem sendo trabalhado nos últimos 10 anos que tem essa revolução do aprendizado de máquina, do Machine Learning. O objetivo principal é aumentar a segurança do sistema biométrico em si. Então hoje em dia é muito difundido a utilização de face, por exemplo, reconhecimento facial. A gente tem bastante trabalhos acadêmicos baseados na face. Mas esses trabalhos também mostram que se você fizer o reconhecimento com partes separadas da face, em segmentos separados, por exemplo, e depois unir eles, o sistema é muito mais robusto. Então, por exemplo, ao invés de você utilizar a imagem do rosto inteiro, você utiliza apenas dos dois olhos, depois só o reconhecimento do nariz, só da boca, de orelha, tem uma grande quantidade de bases de dados para reconhecimento da orelha. E a partir disso você junta todas essas informações, e você tem um sistema muito mais robusto do que apenas a face. O aplicativo faz parte de um projeto de pesquisa de doutorado em informática e foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde da UFPR. Ao cadastrar a biometria, o usuário não precisa informar documentos ou qualquer tipo de dado pessoal. O aplicativo armazena apenas o modelo da câmera do celular e um código de identificação do aparelho. Também fica a critério do participante registrar a idade e o gênero. A nossa pesquisa particularmente está interessada, focada em ter a maior base no mundo, porque a gente não conhece nenhuma base pública obtida dessa forma, por um aplicativo onde o próprio usuário faz a aquisição do sinal. Então essas são as duas grandes coisas que a gente explora. O projeto já tem cerca de 400 usuários cadastrados e pretende alcançar uma base de 2 mil participantes. As imagens farão parte de um acervo que deve ser utilizado para o desenvolvimento de novas pesquisas na universidade. E para participar é só baixar o aplicativo, que está disponível para Android e iOS, e tirar uma sequência de fotos dos olhos em diferentes momentos do dia.